Então pessoal, aí nessa calçada o que que acontece? Essa calçada né, quem na época construiu esta casa aí, ela fez essa calçada com essas lajotas né, são duas fileiras dessas lajotas aí, eu acho que vai dar uns 40 centímetros cada lajota dessa daí, 40 por 40 né, uns 4 centímetros de espessura, fez essa calçada com essas lajotas passando só no meio da calçada né, e as bordas aí, agora vocês viram aí, o seu Altair já tinha carpido tudo né, e feito o rebaixo necessário pra gente então fazer isso de cimento, porque como ali tinha brita, então crescia muito mato naquilo e gerava muita manutenção e custo também né, com caso né, teria que passar veneno, comprar veneno, enfim, então aí foi decidido aí então fazer essa, essas laterais aí ó, com cimento né, nós compramos aí um metro de saibro, como eu já falei no vídeo anterior da calçada do fundos desta casa aí, foi utilizado esse saibro aí, e o saibro rendeu bastante ó, então aí foi feito aí na frente da casa, já tava tudo pronto aí ó, foi tudo concretado né, e o serviço ficou bom né, que agora não vai crescer mais mato, não ficou perfeito, porque existe um certo desnível dessas pedras aí com o novo concreto, porém a água ela escorre bem, e ficou bom né, ficou bacana. Então pessoal, o custo dessa calçada externa, ela ficou dois sacos de cimento, meio metro de saibro, os dois sacos de cimento aqui na Barra do Sul, eles são uns 3, 4 reais um pouquinho mais caro que o Joinville, então sai 50 reais, não compensa a gente trazer, por causa desse valor aí, mesmo que né, no total dessa reforma aí na Barra do Sul aí, a gente gastou 6 sacos de cimento, vai dar aí uma diferença de 25 reais, 30 reais, não chega a 30 reais, uns 24 reais, e dava um saco né, só que pra trazer no carro também força muito os amortecedores, suja muito, então o carro não é um carro preparado para trabalho, carro de passeio, então pra gente não vale a pena ficar transportando essas coisas. Então o saibro deu meio metro, 37 reais, esse é o saibro da abençoado pessoal, esse saibro aí foi comprado um metro de saibro, a 74 reais e ele rendeu muito, rendeu demais, vocês já viram aí um vídeo anterior da calçada dos fundos né, que a gente fez, e a mão de obra né, com um dia de trabalho deu 140 reais, então saiu um custo de 217 reais. Então é isso pessoal, eu ia pedir para vocês aí, inscreva-se no canal, deixa o seu like tá, e não esqueça de compartilhar os nossos vídeos, então...